Boa noite Agora que eu pirei Mas eu estou aqui Vivendo este momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Eu vivi Tô vivendo